Eu quero compartilhar com você nesse vídeo um dos ensinamentos que mais fizeram uma mudança tremenda inicialmente na minha mente, depois dos resultados que eu tive. E não só te falar, como eu fiz um vídeo anterior, eu quero te mostrar como que eu faço isso na prática. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre renda, uma renda infinita, vamos dizer assim. Vamos ir para a parte do conceito inicialmente. Como que a maioria de nós aprendeu a ganhar dinheiro? Como se ganha dinheiro? Trabalhando, né? Você trabalha X tempo, sei lá, trabalho, você trabalha para uma empresa durante um mês e aquela empresa vai te pagar X. Independente se você fez, talvez você visse bem feito ou não, independente do que aconteceu, você recebe ali o seu salário. Ou, talvez você não seja funcionário de uma empresa, mas você trabalha para você mesmo e aí você, boa parte de nós, foi acostumado com isso também. Então, por exemplo, eu sou um encanador, né? Então, uma pessoa teve um problema no encanamento, eu vou lá, faço o serviço, recebo por aquilo e está tudo certo. E, ok, ok. Essa é uma forma que, se tudo der certo, você vai conseguir se sustentar. Agora, se você quiser prosperar mesmo, ter mais do que o suficiente, é preciso aquele famoso termo que é a renda passiva, ou seja, você ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Esse, assim, é um dos grandes segredos mesmo para quem quer prosperar. Não tem, vamos dizer assim que não tem outra forma, não é que não tem outra forma, até tem, tá? Se você fizer um tipo de trabalho que é absurdamente valorizado, pode ser que sim, né? Então, só um exemplo, né? Tem pessoas que trabalham com procedimentos estéticos, né? Ah, você vai fazer lá um procedimento estético e custa 10 mil reais, a pessoa faz em duas horas. Beleza! E você tem, ah, eu tenho um procedimento para fazer todos os dias. Ok, você vai conseguir prosperar mesmo seguindo a linha ali de estar vendendo o seu tempo, porque o que você faz é extremamente valorizado. Mas, na maioria dos casos, não é assim. Então, qual que é a ideia? A ideia é você fazer algo uma vez e aquilo continuar te dando receita. Você faz algo uma vez e aquilo continua te dando receita. Então, em vez de você, eu faço, recebo, faço, recebo, faço, recebo, faço, recebo, não é. Faço, recebo, 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 recebo. Essa é a ideia. E, como boa parte de nós não está acostumado, fica, pô, mas será mesmo? Eu não estou aqui com nenhum livro, né? Próximo aqui a mim. Mas, um livro é um excelente exemplo de como aplicar isso, né? Então, a pessoa pegou todo o conhecimento, colocou dentro de um livro, e aquele livro é vendido milhares de vezes. É uma forma. Agora, produzir um livro, algo assim, não, talvez não seja algo para todo mundo, né? Agora, o que eu vou te mostrar aqui é como que eu aplico isso. Por exemplo, eu não tenho livro, livro físico e tal, tem alguns e-books, mas livro mesmo não tem. Como que eu aplico isso? Vou te mostrar aqui. Então, olha só. Isso aqui, assim como eu fiz no vídeo passado, são as estatísticas aqui do meu canal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Talvez fique melhor para ver. Mas, o que tem aqui? Aqui tem os vídeos que mais geraram receita para mim, desde o início aqui do canal. Então, olha só. Tem aqui um vídeo que rendeu 8.775, um outro 7.980, 7.941, 7.190 e assim vai. 6 e alguma coisa. Isso aqui é cada vídeo, tá? Eu coloquei aqui na ordem dos que mais geraram. Você pode ver, tem os que geraram 5, 4, 3, tem os que geraram 500, 200 e assim vai. São centenas de vídeos aqui. Mas, o que eu quero te falar a respeito desses números? Peraí, deixa eu voltar aqui. O que eu quero te falar a respeito desses números? É que esses números, por exemplo, esse vídeo que rendeu 8 mil reais, ele não foi... Como é que eu posso dizer? Ele foi feito uma vez. Ele foi feito, foi gasto meia hora para fazer, para editar. Então, eu tenho uma mensagem a ser passada ali. Em vez de eu passar essa mensagem, sei lá, vou falar um exemplo prático. Eu poderia pegar essa mensagem que eu passei nesse vídeo e ir fazendo em palestras aí. Vou fazer palestra aqui na escola, vou fazer uma palestra aqui na... E tudo bem, pode ser feito. Mas, financeiramente falando, isso aqui é mais inteligente. Eu gravo, faço aquilo uma vez e aquilo vai rendendo. Esse vídeo, por exemplo, que gerou 8 mil alguma coisa, ele foi postado, se não me engano, em fevereiro do ano passado. E só no mês passado, se não me engano, ele gerou cerca de 500 reais. Ou seja, algo que foi feito em mais de um ano, em um ano e meio atrás, gera 500 reais. Somente um vídeo. No mês passado, depois de tanto tempo. Então, se você quer realmente ganhar dinheiro de verdade, coloca isso. É preciso você ter algo trabalhando pra você. Algo que não dependa do seu esforço. Algo que não dependa de você estar ali. Pô, se eu quiser tirar um tempo pra viajar, secou a fonte. Se eu ficar doente, eu não ganho nada. É preciso sair desse ciclo. E eu desconheço uma forma tão prática de você fazer isso, como é o YouTube. Tá certo? Eu falei no vídeo passado, vou reforçar aqui esse convite. Nessa semana, eu vou estar lançando o treinamento YouTube para iniciantes. Onde eu vou explicar como você pode fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube. Eu tenho outros treinamentos mais avançados, onde eu falo de 10 a 30 mil reais por mês. Mas é algo mais avançado. São treinamentos, consequentemente, mais caros. Mas se você quer começar do zero no YouTube, ou se você já começou e tem menos de mil inscritos. Tá aí no comecinho. Entre nesse grupo de WhatsApp, que tem o link aqui, para você acompanhar o lançamento desse treinamento. Onde quem está começando do zero, você vai aprender tudo o que é preciso para fazer os seus primeiros 5 mil reais usando o YouTube. Fez sentido esse conceito aqui para você? Deixa aqui um comentário. Gosto muito de saber a sua opinião. E dá um like aqui no vídeo também, se você gostou. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.